Isso já deve ter acontecido com você. Por algum descuido, caminhando em um parque, seu cachorro do nada se deita e começa a rolar na grama. Mas quando você se aproxima e olha de perto, percebe que não era apenas grama, mas que ali também havia fezes de outros animais. Neste vídeo do Perito Animal, explicamos as três possíveis razões que levam um cachorro a rolar no cocô e como você pode evitar que ele faça isso. Quer marcar território. Um comportamento comum de marcação de território dos cachorros é justamente se esfregar em certas coisas. As fezes, principalmente de cachorro, possuem um grande número de feromônios que fornecem muitas informações a outros animais. Você deve ter notado que primeiro o cachorro esfrega o rosto nas fezes e só depois o corpo todo. Isso ocorre porque os cães têm glândulas produtoras de feromônios no focinho. Dessa forma, ele não apenas recebe a informação das fezes do outro cachorro, mas também insere seus próprios feromônios. E é por esse mesmo motivo que também é comum ver um cachorro rolando em animais mortos. Quer camuflar seu cheiro. Embora a gente goste que nossos companheiros peludos cheirem bem, eles geralmente não gostam de xampus ou perfumes que aplicamos após o banho. Isso pode fazer ele se sentir desconfortável com o próprio cheiro e passe a buscar um mais natural a todo custo. Por outro lado, a necessidade de camuflar seu cheiro é algo que eles também carregam em seus genes. Seus ancestrais costumavam se esfregar em fezes e em outros odores ruins para passar despercebidos por suas presas. Na verdade, foi demonstrado que até hoje muitos lobos ainda fazem isso. Quer chamar sua atenção. É provável que seu cachorro fique rolando no cocô simplesmente porque quer chamar sua atenção. Um cachorro dependente de seu tutor tentará chamar sua atenção de várias maneiras. Ele pode latir excessivamente, chorar, uivar, carregar brinquedos, perseguir o rabo e até rolar nas fezes. Se o seu cão sabe que vai chamar a sua atenção por meio de determinado comportamento, ele pode fazer isso justamente para que você o perceba. Como evitar que um cachorro role nas fezes? A solução às vezes não é simples, mas com paciência, perseverança e prática você sempre pode mudar o comportamento de um cachorro. Para fazer isso, a primeira coisa que recomendamos é que você tome cuidado com seu companheiro peludo quando for a uma área onde possa ver cocô. Para tornar a experiência ainda melhor, é aconselhável que você ensine a ele os comandos básicos de obediência, como ficar, vir ou sentar. Claro, sempre com reforço positivo. Desta forma, você pode parar rapidamente o seu cachorro ao ver que ele está se aproximando de algum excremento. Agora, se você acha que o problema está no shampoo que usa no banho, é melhor optar por um cheiro neutro. Desta forma, não será incômodo e ele não tentará camuflá-lo com elementos fedorentos como fezes. Finalmente, se você acha que seu cachorro está se esfregando no cocô apenas para chamar sua atenção, nosso conselho é que você vá a um etologista para ajudá-lo a recuperar a estabilidade emocional do seu amigo peludo. E agora é com você! Conta pra gente por qual desses motivos você acha que o seu cachorro rola sobre as fezes. Até o próximo vídeo, peritos e peritas!